Fala, fala, amigos, aqui quem fala é o Eric do canal Jogo Detonado. Hoje vos trago mais um pedaço da história do jogo Valorant. Pedaços da lore do jogo que encontramos ao acessar pedaços escondidos no jogo. Nesse caso, encontramos acessando a sala subterrânea no modo de treinamento. Vamos ver o que tem de mensagem em meio. Uma nova fronteira. Agentes. Mas nossa recursão rumo a Ômega começa agora. Vamos levar esse conflito para o território deles pela primeira vez. Parem um pouco e pensem bem no que isso significa. Será um evento histórico e o perigo que enfrentaremos será grande. Não ganharemos fama com isso. Para o resto do mundo somos fantasmas, mas é nossa responsabilidade protegê-los. Fiquem atentos. Boa sorte. Agora no áudio de voz enviado no celular. Grissom. A equipe voltou de Portugal. Vasculhamos cada canto da cidade. Até o último tijolo. Se o layout daqui de Alpha for igual ao de Ômega, vamos nos sentir em casa. Agora você só tem que encontrar aquela Rádio Anitta. Gostei do plano de reconhecimento que enviou. É uma boa ideia mandar aqui o Joy e a Leon. São as que mais conhecem o portal. Se algo der errado na missão, elas resolvem. Nos vemos em algumas horas. Comandante, retorno com boas notícias. Raridade hoje em dia, mas não menos bem-vindas. Minha missão em Lisboa Alpha foi um sucesso por dois motivos. Primeiro, a invenção da Killjoy funcionou como esperado. O radiômetro dimensional calcula a malha Alfa Ômega com 2% de margem de erro. Extraordinária. Pelo menos foi o que disseram. Aqui o Joy saiu gritando antes de me explicar melhor. Segundo, as análises confirmaram nossas suspeitas. O nosso tecido de Rádio Anitta é resistente. Não acho que a Ômega consiga invadir este local. Podemos realocar nossas defesas em pontos mais vulneráveis. Sugiro a S-43. Mas digamos que é um local no mínimo controverso. Estou no aguardo da minha próxima missão. Até lá. Interessante. Espero que todos tenham curtido. Não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Deixe aquele comentário para dúvidas e sugestões. Se quiserem recomendar um tutorial de conquista ou detonado, deixem nos comentários. Isso fará com que o YouTube entenda o que vocês querem mais desse tipo de vídeo na sua tela principal. Além de ajudar com o meu trabalho. Caso vocês queiram ajudar mais, finalzinho do projeto de documentação Jogo Detonado. Segue o link para doação na descrição desse vídeo. Enquanto o botão de membros ou valeu não são ativados. Caso você venha do futuro, ficaria honrado se vocês fizessem parte da família Jogo Detonado. Assim, você ajudará a manter o meu trabalho independente na plataforma. Não esqueçam de visitar minhas redes sociais. que aparecem aqui na minha tela para conversarmos e interagirmos mais. Além também de receber vídeos por estas ou avisos exclusivos. Obrigado por sua audiência. Falou e fui! Se inscreveu lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí